Hello guys! E aí, como é que vocês estão? Beleza? Sim, chegamos aos 600 inscritos, na verdade 625 agora, beleza? Porque já tem um tempo que chegou a 600. E é aquela coisa, né? A cada 100 inscritos eu faço um episódio especial de GTA, beleza? E eu quero mandar um abraço aqui, um salve, uma galera aí que sempre tá comentando, que sempre dá aí um suporte pro canal, beleza? Deixa anotado aqui que tem uma lista grande. Tem o Rian Leandro, o Davi, beleza? Vinícius, o Robson, Valdir, a Joyce, o Jogador76, o Natan, SkyperGamer, tem o Fernando Lima que tá sempre comentando aí também. E um salve pra ir pro Herbert Jr. e seu amigo Eduardo. E eu também não posso esquecer também do Eduardo, que sempre tá comentando aí, de Wolf também, beleza? Galera, muitíssimo obrigado aí pelo suporte, tá bom? E bora curtir o GTA, fica aí. Galera, muitíssimo obrigado! Bora lá, galera, bora lá, bora lá. Vamos ver no coedá aqui. Adoro essas coedinhas, espero que um possa bater no outro. Eu também. Boa, um bate no outro. Pô, na praia assim é legal, hein? Nunca joguei assim na praia. Ó, um já foi pro lado. Não, ô, sai daí. Não, eu não. Bora lá, bora lá, bora lá. Firmeza, valeu. Valeu, ó, bugando aqui já. Olha lá, ó. O carrinho aqui é o seguinte, triscou já era, cara. Triscou já era. Bora. Bora, 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 bora. Vamos tentar alcançar os caras. Não. Onde você vai, filhão? Os caras estão tudo aqui atrás, tudo aqui atrás. Vai, vai. Boa, desce. Pô, essa fase aqui é legal, mas ela dá uma enganada boa, hein, galera? Vamos lá. Cadê? Cadê? Aqui. Não. Caraca, velho. Olha o carinha já voando aqui, mano, olha. Olha os caras já tudo alcançando aí, ó. Isso é louco, meu. Olha lá, olha lá, olha lá. Andou de pé. Bricou, virou. Olha lá. Bricou, virou. Olha os caras vindo atrás, os caras vindo atrás. Vem, 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 vem. Bora voar, bora voar. Olha lá. Bricou, virou, olha lá. Vou até olhar a galera vindo. Cara, tem uma meia cola aqui, ó. Querendo ficar zoando aí, ó. Toma, olha lá, olha lá. Opa, vira. Não. Sai. Ô, mano. Ué, não cada, hein. Não, vou te pegar, velho. Não, não, cara. Não, não perde, não. Ah, alguém bateu, olha lá. Olha lá, sai. Olha isso. Vai, mano. Sai. Ah, me zoou, hein, mano. Me zoou, hein. Olha lá. Vira, 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 vira. Cadê o outro? Cadê o outro? Rosinha ficou lá atrás. Olha os caras errando tudo também. Opa, não, não. Olha lá. Ah, você cortou o caminho. Opa, você vai perder lá o esqueminha, hein. Sai, sai, sai. Sai, onde está o outro? Está aqui, ó. Não, olha. Volta lá. Ah, não. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver. Vira, 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 vira. Vira. Vai, 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 vai. Bricou. Dá aquela reduzida. Bora. Cheguei a segundão. Segundão. Bora, bora. Olha os caras lá. Tudo empinando. Segundão. Ótimo. Está ótimo. Está ótimo. Melhor do que nada. Bora lá, mais uma corridinha aqui. Bora lá, bora lá. Buzina, buzina, buzina. Buzina, buzina, buzina. Olha lá. Buzina, buzina, buzina. Buzina, buzina. Acelera, bora. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Escolhi a mesma coisa que eu, né. Olha lá. Como você consegue fazer isso? Olha lá. Não, não. Eu não. Bora lá, bora lá. Eita. Olha, tem um ali na beira do abismo ali já. Voltou. Brincou. Sai da frente. Sai da frente. Mano, olha lá, olha lá. Isso que eu gosto. Isso. Isso. Briguem. Briguem mais. Isso. Fica aí, fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Gosto das brigas. Vai. Vamos empurrar isso aqui. Vai. Acelera, filhão. Vai, filhão. Sai da minha frente. Vai, mano. Vai, mano. Anda, mano. Vai logo. Sai da minha frente. Tchau. Ixi, tinha que pegar ali. Esqueci. Vai me alcançar. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Aí você é breco. Não, não, não. Ah, eu sei que você está rindo de mim agora. Eu também. Eu vou te alcançar. Você mesmo. Olha lá. Não, de novo não. Por favor. De novo não. É. E aí? Passei. Aí. Bora, filhão. Bora, filhão. Vamos lá, filhão. Olha o cara ali atrás, olha. Vamos lá. Vamos lá. Tem dois agora. Olha lá, olha lá. Briga, briga, briga. Olha lá, olha lá. Não, vai passar não. 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 Ai, adoro, adoro. Olha lá, olha lá. Queria dar uma aqui. Olha só de mim. Não. Olha lá. Passo por dentro? Sim. Opa, bonitinho. Será que alguém vai passar ele por dentro? Olha lá. Bateu ali atrás, olha. Está ligeiro. Tem um vinho ligeiro aqui, olha. Bem ligeiro. Olha, olha. Vamos lá. Vamos tentar aqui. Vamos ver o que a gente faz aqui. Está me alcançando. Vamos, carrinho. Corre, carrinho. Corre, carrinho. Boa. Gira, gira. Nossa, velho. Olha lá, louco. Vai, filhão. Vai, filhão. Vai, filhão. Cheguei primeiro. Cheguei segundo primeiro. Não sei agora. Não sei se foi primeiro ou se foi segundo. A corrida foi muito boa. Olha lá, olha. Cheguei primeiro. Está louco. Bora lá. Bora lá. Buzina, 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 buzina. Está lotado aqui. Olha o tanto de carro. Tem trocentos carros na frente, trocentos carros atrás. Eu acho que bate sim. Olha lá, olha lá. Olha lá. Já começou. Olha o tanto de carro, mano. Sai daí, sai daí, sai daí, mano. Sai daí, sai daí, sai daí. Dá um tempo aí. Vai, vai. Dá um tempo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Estou batendo um no outro. Isso é o melhor, mano. Isso é o melhor. Olha lá. Não, sai, sai. Não. Olha que corrida boa, gente. Olha que corrida boa. Todo mundo louco. Assim que é bom, cara. Assim que é bom. Olha lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita, quase, quase. Vamos para cima. Olha lá. Olha o bugadão. Bugadão. Já veio aqui. Já apareceu o bugadão. Olha lá. Olha lá. O cara desapareceu. Olha lá. Vixe. Ah, não. Esse cara está me zoando. Ah, que da hora, que da hora. Caraca, me zoou, mano. Olha, passou lambendo aqui agora. Esse aqui, você mesmo. Você vai ficar me zoando, que eu estou ligado. Vai, mano. Você leva isso aí. Calma. Sai daí, mano. Sai daí. Virou. Eu vi. Não, olha lá. Azulão, Azulão. Calma, calma, Azulão. Calma, Azulão. Olha lá. E aí, na maldade, no Azulão, eu não consegui. Espera aí. Olha lá. Fica aí, Azulão. Aquelas partes da maldade aqui. Olha o cara já vindo na maldade. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Sai daí, mano. Sai daí, velho. Velho. Tem que observar agora, que eu queria saber quantas... Olha lá. Nossa, o cara caiu ali dentro, velho. Olha lá, girando aqui. Porra, mano. Ih. Não, passei certinho. Não, não, não. Passei certinho. Negativo. Passei certinho. Bora lá. Bora lá. Buzina, 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 buzina. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, tá todo mundo aí. Bora, bora. Olha lá. Um bater no outro. Isso é lindo. Isso é lindo. Isso é lindo. Isso é lindo. Gostoso é esse. É um... Olha lá, olha lá. Não, não. Eu não. Olha o cara ali em cima, gente. Vocês viram? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E agora assim, um batendo no outro, sem frescura. Vamos embora. Olha os caras vindo, os caras vindo, os caras vindo. Olha lá. Isso, isso, isso. Briguem, briguem mais. Isso. Briguem, briguem muito. Vamos lá. Eita, eita. Olha lá, olha lá. Olha lá. Não, não, vai. Calma, calma, calma. Olha lá, olha lá. Isso, isso. Briguem mais. Não, bate em mim não. Não vai ver a briga dos outros. Eu não. Vai, vai. Voa aí, voa aí, filhão. Olha lá, olha. Sempre tem aquele que vem na maldade. Sempre. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Goste de ver briga, goste de ver briga. Vai, mano. Deu uma ajudinha ali pra ele. Vamos lá, vamos fazer a corvinha. Ó. Olha lá, vem aquele vinho zoado de novo. Pô, breca. Não. Bora, 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 bora. Vou falar uma coisa aqui pra vocês. Tem uma galera aí reclamando em inglês ali que queria que jogasse com o servidor. Que a partida fosse... Vai, pra nenhum carro tocar no outro. De boa, gente. De boa mesmo, sabe? Qual a graça de você jogar esse jogo aqui, sendo que um carro não possa bater no outro. Que um possa atrapalhar. Cara, esse jogo é de zoeira. Não é um simulador de corrida. Entendeu? Então é pra zoeira, cara. Aí a galera quer... Ai, tinha que ter tirado. Tipo, não bater no outro. Para, mano. Joga. Não quer... Cria a sua própria partida. Simples. Entendeu? Você vai reclamando barriga cheia, cara. Ah, joga aí. O servidor tá bom. Olha lá. Tem gente aparada ali atrás. Vambora. Olha lá. Aí você não quer ver essas coisas, mano. Para, velho. Da hora. E anda muito, velho. Olha lá, olha lá. Ai, não. Volta, volta, volta. Não. Caramba, meu. Volta. Vai, vai, filhão. Vai, filhão. Pega aí, pega aí. Boa. Beleza. Quintão ainda. Tá bom, tá bom. Tá bom. Quintão. Vamos lá. Boa. Vou ficar na minha aqui. Os caras pegam esquemão, né? Os caras já cortam aqui no meio. Para pegar ali, ó. Já corta aqui. Tá certo. Vai, filhão. Você lembra? Vai, mano. Olha lá. Eu sabia. Eu sabia que o cara ia fazer isso comigo. Aí, valeu, mano. Valeu. É isso que é bonito, gente. É isso que eu espero do GTA, cara. Nada mais. Ai, ai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem um azulão aqui. Vai, filhão. Você leva isso aí. Sai daí. Olha lá, ó. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Legal. É meio perigoso, mas é legal. Olha lá. Isso. Isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos descer agora. Olha lá. Não fico, não. Ai, galera. Muito bom, galera. Muitíssimo obrigado para você que assistiu até aqui, tá? Queria agradecer a todo mundo aí, tá bom, galera? 600 inscritos aí. Foi ontem mesmo que eu estava comemorando 100 inscritos. E agora rumo aos 700, beleza? Galera, lembrando que toda quarta-feira tem gameplay e o Drops quer para essa surpresa. Então se inscreve aí. Muitíssimo obrigado. Valeu. Falou. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto